Você tem mais medo de covid ou de pombos, da guerra ou de pombos? Meu Deus, que pergunta difícil. Bom, literalmente, né, eu tenho mais medo da guerra, tenho mais medo da covid, tenho mais medo das coisas que realmente são mais danosas. Consigo perceber que o medo de pombo é muito meu, mas fisicamente, até abstratamente, porque é abstrato. Mas o meu medo de pombo não me deixaria agir diante desses outros medos. Tem uma fábula que eu gosto muito do Oriente Médio, de um homem que está indo para a grande cidade de Bagdá e encontra a peste, a morte indo para a cidade. E a peste diz, eu vou matar 100 mil pessoas. E ela sai. Quando ela volta, o homem diz, você mentiu, você matou um milhão de pessoas. Ele diz, não, eu matei 100 mil apenas. Os outros 900 mil morreram de medo. Eu cumpri a minha palavra. O medo aumenta a sensação de risco. O medo aumenta cada pequeno problema. O medo é uma grande dificuldade. Apesar disso e dos seus medos confessados, das suas dores, você tem uma carreira de sucesso, tem uma família, tem filhos. O medo atrapalha, mas ele impede a felicidade? Não. E acho que o medo tem que ser, tem que andar sempre numa coleirinha, sabe? Não dá para soltar ele, assim. É isso. Usando de novo o meu próprio exemplo, mas assim, quando eu vejo um pombo, eu penso, eu falo, eu vou conseguir. Eu vou andar na mesma calçada. Eu vou passar por ele. Então assim, eu acho que o medo, ele tem que andar numa coleira. Eu como mãe, agora vendo assim, acho que meu papel principal é fazer os meus filhos terem coragem. E às vezes eu tenho medo, se eu tenho medo de tirolesa, eu nunca tinha andado numa tirolesa, mas eu queria que meu filho não tivesse medo de tirolesa. Então eu andei na tirolesa e incentivei ele. Mas eu estou com medo. Eu falei, não, medo não, vamos lá, vamos lá. Então meu maior papel é ser uma incentivadora da coragem. E eu faço isso com os meus medos também. Seu filho sendo atacado por pombos, você o resgataria? Que pergunta, cara. Que pergunta difícil, né? Aqui meu filho, aqui os pombos, que dúvida. Meu, eu não ia ter condições. Não ia ter condições. Eu ia chamar alguém, eu ia correr para chamar alguém. Eu não ia ter condições.